O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todas me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema, ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço, mas ele já pagou E mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem neste mundo, amor tão grande pode ter Te pergunto De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cor Pagando pelos erros que não cometeu E de olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor te perguntou Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor te perguntou Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou E a sua vida renunciou